É isso aí, é atletismo, é atletismo Vamos prosseguir, vamos correr Liberar a endorfina Treino tá bom, tá bom, menino tá bom Não pode parar Aí meu garoto Não desiste Continua, menino bom É o treino, é o treino A passada, passada alternada Aê É isso, é isso, prossegue no ritmo Não perde o ritmo Você tá bem, você tá bem Vamos nessa Aí garoto, muito bom É fôlego, é fôlego Respira e inspira, respira e inspira Aê O caminho é esse, tá bom, tá bom Não desiste, não desiste Tá 40 graus Entendeu? É verão Mas vamos que vamos É isso, garoto Menino bom Menino bom O ritmo é esse, continua Vamos ânimo, ânimo Não pode, não pode ir Desistir, aê, continua É isso Vai em frente Aê, eterno Aê, garoto É esse, esse é o plano Sem desistir Não pode desistir, aê garoto Formidável, formidável É propaganda Propaganda de Da Adidas Da Nike Mizuno Entendeu? Asics Lecox Sportif Entendeu? Vamos lá Ó Ele provou um pouco de endorfina, né? A endorfina, vamos lá Endorfina Aê, garoto Aê, menino bom Tamo bem, tamo bem Mantém, mantém É isso É sucesso É sucesso Vão avisar os fumantes Vão se fuder Vão avisar os fumantes Vão avisar todos os fumantes desse país Vão se fuder Vão se fuder Pega um cigarrinho Tendo um cu Fuma pelo bumbum Vai ver que o bumbum vai ficar bonito Vão se encerra o Malboro Vão se encerra o Malboro É a dieta do Malboro Depois da dieta do Nardone Dieta do Malboro É isso, menino É menino É isso aí Não desiste Vamos lá Perseverante Eterno É isso Elimina a toxina Vamos que vamos É sem parar É sem parar Jamais pode parar Jamais pode parar Aí garoto Esse é o caminho Esse é o caminho Vamos lá Vai pela rampa Vai pela rampa Vão se encerra o Malboro Vão se encerra o Malboro É isso aí Não desiste Jamais desista Jamais desista dos seus sonhos Nunca desista Vai garoto Tá muito bom Tá muito bom Prossegue Prossegue Eliminar Elimina a católica Arruma o cigarro pro mendigo Dá um cigarro pro mendigo Sem cigarro, né? Olha o futuro Olha o futuro É o futuro Vai conseguir Vai conseguir É isso aí Você vai conseguir Você vai conseguir Tá muito bom Tá muito bom Menino Um passo é outro Um passo é outro Vamos lá Não desiste A hora é essa É agora É pra ser um campeão É Tubi Champion É Tubi Champion Tratoria aí Pessoal Pessoal Tem um jantar lá Um dia lá Tem estrovioli Tem portagnoli Tem ravioli Espaguete Ragatone Tem Estaloni Tem provonela Que mais tem? Quais sabores tem? Eliminem o cigarro Rondelli Eliminem o cigarro Vivera Pessoal O que é isso? E aí, total? Nada. Ô, Charlinho, quantos quilômetros falta pra chegar na tua escola? 2.000 quilômetros. Mas aí, como é que tá o pique? Tão cansado, né? Mas a vontade de estudar é maior. A vontade de estudar é muito maior, não é, Charlinho? E você gosta de correr? Eu gosto. Você gosta do Ibirapuera? Eu gosto. Você gosta de estudar? Não gosto muito, não. E de batata? Gosta de batata? Batata eu gosto. Mas você gosta mais de correr ou mais de batata? Eu gosto de correr e de batata. Então tá bom. Então ficamos por aqui, né? Um abraço. Eu gosto muito. Vamos lá, gente, fio... Eu meto, né? Me� gostei... Me该, que eu acho nó...